E a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer dá continuidade aos preparativos para mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol entre Bairros, o Bairrão 2024. Neste ano, a competição terá a participação de 36 equipes. De acordo com o cronograma, o momento é de confirmação de participação de times e jogadores. Saiba como vai ser o esquema de disputa do torneio. No ano passado, graças a Deus, foi bem quiso pela população. Todo mundo desfrutou, todo mundo gostou de como foi feito o campeonato. E esse ano não é diferente. A gente tem agora a confirmação das equipes. O campeonato foi com 32 equipes, duas subiram e ficaram 30. Então o primeiro objetivo era, igual a gente fez com o pessoal já notificado em relação à data de hoje, dia 15 de julho até as 17 horas, a confirmação dessas 30 equipes. Confirmou as 30 equipes, também a gente entrou em contato com as duas equipes que têm direito à vaga, que é Matos Calçado e São Sebastião. Então, tendo as 32 equipes, aí a gente vai partir para aquela quantidade que é de 36 equipes. Por que 36? Para a gente atender o anseio do restante da população que solicitou a vaga para a gente no Bairrão. Aí, feito isso, a gente vai fazer um campeonato com 36 equipes. E já está definido todo o esquema de como que vai acontecer o campeonato, inclusive com o início, com data já prevista. Como que funciona isso a partir de agora? É, a gente tem que seguir todos os trâmites legais aí, que é o que está acontecendo, a questão da liberação para a gente, da verba para o campeonato. E aí, a gente vai notificar as equipes novamente para a gente ter um arbitral e definindo aí, já passando para eles a possível data, que igual o ano passado, a gente deu início em setembro. Então, pode ser que dessa vez ocorra novamente, no período de setembro, o nosso Bairrão 2024. Agora, é um campeonato importante para a cidade. Bastante, né? E haja visto aí que tem bastante procura, né? Então, a gente abriu essa possibilidade aí para mais quatro equipes, para a gente poder fazer com 36. É o limite que a gente tem para fazer, não podemos fazer mais que 36 equipes, né? Então, dentro disso aí, a gente espera que a gente novamente volta a movimentar aí o futebol na cidade de Varginha. Porque a gente está acostumado aí, no domingo, ter os jogos aqui no Campo da Semel, no Negorás, possivelmente, e também no 7 de setembro.